Olá, família linda! Sejam bem-vindos à live do aniversário do Carlos! Gente, vou aguardar só mais uns 3 a 5 minutinhos o pessoal chegar. Eu não vou demorar porque agora são 9 horas? 9 e meia da noite mais ou menos, né? Carlos chegou agora da rua e eu quero contar uma novidade pra vocês, tá bom? A gente não vai conseguir ficar muito tempo porque eu tô segurando aqui o celular com o braço, com a mão, porque a minha ringlet quebrou. Carlos tá cansado, eu também tô cansada. Eu queria... Parabéns, cunhado. Cristiane... Oh, Cristiane! Deu o ar da graça! Eu queria... É... Como é que se disse? Deixa eu ver, rapidinho. Ah, os comentários. Mas a gente vai ficar de pé. Gente, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Eu não vou demorar com a live porque eu vou contar novidade, presente que Carlos ganhou hoje, que é maravilhoso, ó. Contar novidade, presente que Carlos ganhou hoje. Olha, ele tá arrumado. Chegou da rua agora. Você vê como Deus é incrível e maravilhoso. Eu vou contar novidade pra vocês. Deus é tremendo. Mas um dos motivos que a gente não vai demorar, primeiro, é o cansaço. Segundo, a minha ringlet... O percurso. Quebrou, né? Na verdade, ela já tava quebrada, mas... É... Eu dei um jeitinho. Carlos deu um jeitinho, mas ontem eu gravando aqui, ela quebrou, né? Olha, gente, eu preparei tudo aqui pra gente bater os pará bem cedo. Ó, como tá. Tá vendo? Quarentou o vaso. Fiz um macarrãozinho, não fiz bolo... 4.0 Já... Uai. Ele já gosta de falar isso. Gente, ó, eu fiz um bolinho de milho, porque ele não gosta daquele bolo com chocolate e tal. Fiz um macarrão maravilhoso, com molho branco. Né? Fiz essa decoraçãozinha aqui, que foi igual a minha mesmo. Só que ele... É... Só que ele demorou. Eu queria bater os parabéns umas 7 horas no máximo. Por quê? Vou contar pra vocês. Já pode contar, Vaza? Já. Pra gente não demorar muito, né? O patrão que me chamou. Que patrão, menino? Tô vendo o patrão que me chamou. Fala direto, que foi que aconteceu? Patrão, eu demorei porque... O patrão me chamou pra... Bora ler na... Comer uma carajinha. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus, Carlos, é uma benção, gente. Carlos estava na região metropolitana de Salvador. Deixa eu ver se o áudio tá alto aqui. Aumentar mais um pouquinho. Pronto. Carlos... Carlos estava na região metropolitana de Salvador, fazendo um serviço, né? Só que tem um irmão da nossa igreja. Vamos ver os comentários. Parabéns, filha. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, Cris? Amém. Elisa disse parabéns, muitos anos de vida. Obrigada, Elisa. Agradeço a você que o aniversário aconteceu. Obrigado, obrigada. Obrigada, Elisa. É, gente... E aí, estava fazendo um serviço avulso. E o irmão da igreja tinha comentado com ele que tinha uma empresa que estava querendo, né? Uma pessoa pra trabalhar. Vamos ver. Elisa, de nada. Já tem um mês e pouco, mais ou menos, né? E a gente esqueceu disso. Colocamos na mão de Deus. E hoje essa empresa chamou o Carlos pra trabalhar. Na verdade, foi fazer uma entrevista, mas já avisou que ele já ia ficar trabalhando. Pode falar com a empresa? Não pode? Ah. Não pode? Eu estou ao vivo cochichando aqui com ele. Gente, e aí, ele fez a entrevista lá com o pessoal. É uma empresa aqui perto mesmo de casa. Perto. É uns... Dois minutos? Uns cinco minutos de carro. De carro, né? De buzua, uns vinte, eu acho. E aí, fez a entrevista, já começou a trabalhar. Trabalhou o dia todo. Saiu daqui, ia dar oito horas, amor? Foi oito horas. Oito horas. Porque o rapaz quer atrasar um pouquinho, né? Que Carlos não atrasa. Elisa, casal abençoado. Tudo para a glória de Deus. Obrigado, meu amor. Obrigado. Então, ele foi lá, né? Na empresa. Fez a entrevista. E já começou a trabalhar. Trabalhou o dia todo. Aí, o tempo todo, eu ia em contato com ele no WhatsApp, perguntando. Deixa eu ver aqui o comentário. Glória a Deus. Eu disse, é e abasto. Glória a Deus. Deus é sempre muito bom. Amém. É sim. Ele é maravilhoso. E aí, eu entrando em contato com ele, que horas ele vinha, né? Para casa. Aí, ele disse que era seis horas. E aí, foi se prolongando, porque é o primeiro dia, gente. A gente não pode ficar reclamando, né? E aí, ficou ajustando algumas coisas lá. E ele chegou em casa nesse tantinho. Tem uns vinte minutos que ele chegou em casa. Eu estava ajeitando as coisas aqui. Comentando da ring light que quebrou. Que eu ia já posicionar aqui, né? Para a gente bater parabéns. E aí, é isso, gente. A novidade. Meu marido está trabalhando em uma empresa agora, né? Claro que tem aqueles três meses de experiência. E depois para assinar a carteira. Gente, eu quero louvar, louvar ao Senhor. Nosso Deus. O Deus das nossas vidas. Que cuida de nós. Que não nos desampara. Quem acompanhou o canal já há um tempo, sabe. Que nós estávamos sofrendo muito com a empresa que Carlos trabalhava. E aí, nós fizemos propósito diante do Senhor para que ele fosse demitido. Aí, as pessoas pensam assim. Poxa, num mundo em que tantas pessoas estão precisando de emprego. E pedir para ser demitido? Sim, gente. Sim, gente. Amém. Carlos está lendo os comentários aqui. Sim, gente. Porque a empresa estava sugando. A empresa estava falindo. Inclusive, já demitiu 17 pessoas, né? Esse mês. Tem pessoas que estão saindo e perdendo 40% dos seus direitos. E Carlos saiu com todos os direitos dele. Foi assim, bênção do Senhor mesmo. E o Senhor falou lá na igreja que está preparando algo grande. Algo especial para ele. Eu creio. E que as pessoas não vão entender, né? E vai colocar ele em lugares altos. Eu estou compartilhando isso em primeira mão. Foi Deus que falou. E nós estamos muito felizes. E aí, né? Ele estava fazendo serviço com o irmão. E esse rapaz de lá da igreja falou com ele, né? Que essa empresa estava precisando. Aí, quando foi hoje, chamou, né? Para a glória de Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso. Como eu estava falando. Ele estava nessa empresa. Aí, ficou cinco meses recebendo o seguro, né? E esse mês, ele pegou a última parcela do seguro. Pense, gente. E aí, vem aquela preocupação. Meu Deus, e agora? Eu ainda não estou recebendo, assim, insuficiente do YouTube, né? Quem me acompanha sabe que eu só recebi um pagamento. Que deu aí, quatrocentos e pouquinho. Quase quinhentos reais. É. E ainda, minhas visualizações ainda estão poucas. Assim, a ponto de tirar um salário que consiga sustentar a casa. Mas o Senhor é um Deus que provê todas essas coisas. Gente, deixa um like na live. Para o YouTube entregar a live para as outras pessoas, né? Para as outras pessoas verem a live. E aí, Deus é um Deus maravilhoso, gente. Que, nesse mês, no dia do aniversário do Fásco. No dia do aniversário, olha o presente que o Senhor me envolveu. Olha o presente que o Senhor deu, né? É o emprego. E como a Bíblia diz, as bênçãos, elas vão correr atrás de nós. Você não precisa ficar trabalhando até de madrugada. Se acabando, deixando até de frequentar os cultos. Deixando de ler a Bíblia. Correndo atrás, se matando. Gente, a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Desculpa, gente, que eu estou aqui com a mão e estou balançando muito. Eu sei que chega da dor de cabeça ficar com o celular assim. Por isso que eu gosto muito de usar ring light. Vou tentar ficar aqui mais paradinha. A Bíblia diz que vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a Bíblia fala que o preguiçoso, ele empobrece. Mas eu estou falando no sentido de... Com outro versículo também. Que a Bíblia fala que... Aos seus amados dá, enquanto dormem. Deus nos dá. Deus provei tudo. Alimento, roupa, calçada. Enquanto dormimos. É isso que a Bíblia diz. Eu quero louvar ao Senhor. Porque acabou esse mês o seguro. Ele fez o serviço. Já ganhou pelo serviço. E foi chamado hoje. No dia do aniversário dele. Aqui em casa. Gente, ele não colocou currículo. Ele não pediu emprego a ninguém, a ninguém, a ninguém. E Deus é um Deus tão maravilhoso. Que antes de eu me preocupar. De eu pensar. Veio aquele pensamento assim. Meu Deus, é a última parcela. Mas eu vou confiar em Deus. Porque ele diz que... Ele dá os pássaros que não colam e não regam. Quanto mais a nós que somos os filhos dele. Que ele nunca ia deixar faltar. Bom, gente. Essa é a novidade. Eu louvo a Deus. Por esse presente maravilhoso. Meu marido está empregado para a glória de Deus. Nós vamos bater parabéns. Daqui a pouco. Daqui a pouco mesmo. Eu só vou dar os parabéns aqui a ele. Meu marido lindo. Deus te abençoe. Amém. Que você continue sendo esse marido lindo. Maravilhoso. Que nós possamos ter muitos filhos. Para a glória de Deus. E crescer aqui nesse canal. Amém. Diga aí. Amém. Vai, povo. Vocês estão interagindo ou não? É, pelo amor de Deus. Gente. Tá interagindo. Eu que não lio os comentários. Ah, e outra coisa. O patrão dele, né? Foi comer um acarajé. Chamou ele. E aí mandou um presente para mim. Olha o tamanho do presente. É uma bênção de Deus. Meu patrão. Pega aqui, amor. Levanta. Olha. Olha o que mandou para mim. No primeiro dia do trabalho. Nem me conhece. Sabe o que é isso? Abre aí para o povo ver. E já está bem embalado. É de comer, viu? Eu acho que nem vou comer meu macarrão. Quer dizer, já até experimentei um pouquinho. Mas isso aqui, gente, tem... Meu Deus. Acho que já tem um ano. Um ano e pouco sem comer. Desde a pandemia, eu acho. Que eu não como. E assim, Deus realiza sonhos. Gente do céu. Meu Deus. Que Deus incrível. Arrasa o saco, meu amor. O presente que o patrão mandou para mim. Pense. Como Deus realiza. Deus realiza os mínimos, assim... Ele está quentinho ainda. Deus realiza os seus sonhos. Até os mais simples, né? Lindos. Olha, gente. Deixa eu ver se dá para mostrar. Uma barca de acarajé. Quem é daqui da Bahia sabe que a gente ama acarajé. Está vendo? Que barca enorme. Enorme, gente. Olha para isso. Olha o tamanho. Carlos falou comigo no WhatsApp. Se eu queria um acarajé. Não, eu disse que quero. Aí o patrão disse assim... Ela quer, quer. Aí ele... Deixa eu melar aqui no... Prepara uma barca. No patapá. Aí ele disse assim... Prepara uma barca. Aí Carlos, não é acarajé não. Prepara uma barca. Gente, olha... Mais de um ano que eu não como acarajé. Como Deus é maravilhoso, né? Aqui é a bará. Aqui é a bará, né? Aqui é a carajé, camarão. Abaixo é a bará. Isso aqui é o quê? Eu acho que é... Negói de marisco, é. E aqui é a bará. É. Ah. Embaixo é a bará. Vem tudo junto aqui, eu falo. E tem caruru? Eu amo caruru. Deve estar aí por baixo. Caruru está aqui. Caruru está aqui. Caruru está aqui. Pega aí o celular para ver os comentários, meu amor. Para eu falar aqui com o pessoal. Fernanda, cheguei! Oba! Deixa eu ver de cima para baixo. Espera aí, gente. Deixa eu só falar um pouquinho com vocês que vamos bater os parabéns para encerrar que a gente não vai poder demorar, não, porque já está tarde. Já é 9h47. Ó. Cristiane, já deu os parabéns. Elisa. Selma disse parabéns. Que Deus continue te abençoando. Amém. E conceda o desejo do seu coração. Amém. Amém. Obrigada, Selma. Beijo, meu amor. Deixa eu abençoe. Selma Ferreira. Vocês moram em que lugar da Bahia? Em Salvador. Cidade de Salvador, Bahia. Elisa. Já deu tudo certo. No nome santo do Senhor amado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Beijo, meu amor. Edilcélia disse. O vaso está aqui comendo. Louvado seja o nome do Senhor. Elisa disse. Deus é poderoso. Deus é tremendo. É grande. Vixe, manhinha. Mãe de dois. Essa moça chegou, acho que foi ontem ou foi hoje no meu canal. Ela é bem nova, mas ela já interagiu bastante comigo hoje nos vídeos. Parabéns pelo aniversário e pelo novo trabalho. Deus é maravilhoso. Obrigado, meu amor. Beijo no seu coração. Obrigado. Elisa, eu creio. Elisa, a verdade. Cristiane, glória a Deus pelo emprego novo. Amém, Cris? Eu disse a Abas. Olha como é que Deus faz. Isso é para quem crê. Estou tão feliz por vocês, meus irmãos em Cristo. Eu disse a Abas. Obrigado, meu amor. Também estou muito feliz. Obrigado pelo carinho de vocês. Vixe, manhinha. Disse que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Amém. Lindos, amém. Amém. Deus abençoe grandemente o irmão Carlos. Parabéns dos anos de vida. Amo a Carajé. Não faz isso comigo, não. Uma hora dessa. Eu amo a Carajé. Tinha anos, gente, que eu não... Ai, amor, me ajuda aqui a segurar, porque o celular fica doendo a mão. Mas se contou certo. Porque minha mão está doendo já. Ó. Aí vamos ver. Dilsélia disse, Amo a Carajé. Não faz isso comigo, não. Uma hora dessa. Pois é, também amo. Fernanda, cheguei a mim, meu amor. Não, dá um beijo, meu amor. Você sabe que eu te amo muito. Cheguei atrasada. Não, você chegou na hora certinha. Elisa disse, parabéns, seu esposo. Elisângela, do Rio de Janeiro. Obrigada, Elisângela. Tô com sono. Tá torto. Tá com sono. Não vou demorar, não, gente. É... É... Beijo no coração. Selma disse, a sua vitória é a minha vitória. Glória a Deus, amém. Acho que acabou os comentários. É, acabou. Vamos só bater os parabéns, gente, né? Já tá tarde. Vira pra cá, meu amor. Vira aqui, ó. Na frente da... O vaso tá baratinado. Todo perco. Pra vocês verem, a gente se ring light. A ring light quebrou. Isso. Mas deixa eu aparecer, né? Vamos cantar. Parabéns para você. Canta aí, gente, comigo. Vamos cantar. Parabéns para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu também amo você. Parabéns para você. Não balança muito não, que o povo vai ficar tonto lá. Nessa data. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que Deus lhe dê. Muita saúde, Pai. E que os anos digam amém. Parabéns para o vaso. Parabéns para o vaso. Pelo seu aniversário. Deus que lhe dê. Não, como é que é? O vaso será abençoado. O vaso será abençoado. Porque o senhor vai derramar. O seu amor já derramou. O vaso será abençoado. Porque o senhor vai derramar. O seu amor já derramou. Derrama, senhor. Derrama, senhor. Derrama sobre ele. O seu amor já derramou. Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele O seu amor Viva, Carlos Viva, Carlos Viva o vaso Vásoa de Alavá Foi abençoado hoje Foi abençoado hoje para aniversário No dia do aniversário Deus é lindo demais Dois presentes, completei 40 anos E uma benção E um emprego Deus é lindo Porque é um privilégio chegar aos 40 anos Com saúde, com disposição Servindo ao Senhor ainda Porque muitos infelizmente desceram A sepultura Nós só temos que louvar, vamos orar Senhor, nós te louvamos, Pai Nesse momento pela vida de Carlos Deus, eu te agradeço pela vida do meu marido lindo e maravilhoso Obrigado, Deus, pelo meu casamento Que o Senhor continue nos guardando Que o Senhor continue cuidando de nós Obrigado por esse emprego E que o Senhor possa cumprir todas as suas promessas E que o Senhor, Deus, nos prometeu Deus, eu te agradeço por esse dia Eu te agradeço por esse emprego Que ele consiga ali, meu Deus Cooperar com aquela empresa Abençoar aquela empresa Ver, Deus, que ele possa, ó Deus Alcançar lugares altos nessa empresa Para a Tua honra e glória, Senhor Deus, obrigado por todos os meus inscritos Que estão aqui conosco Que o Senhor abençoe cada um Que o Senhor abençoe cada família aqui representada Abençoe cada casamento Que o Senhor blinde, ó Deus, com a unção do Teu Espírito Deus, cada casamento Cada pessoa que está aqui nessa live Que nos dá felicitações Que amam o nosso trabalho Que gostam de nós, ó Deus Que o Senhor possa descer bênçãos Prosperidade Sobre a vida de cada um Que o Senhor possa suprir as necessidades Abre porta de emprego Para os que estão desempregados, Senhor E que o Senhor abençoe a dispensa De cada um dos meus inscritos, Pai Obrigado pela vida de cada um Que o Senhor traga ainda mais inscritos Mais pessoas Para fazer parte da nossa família, Pai Nós te louvamos E engrandecemos o Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Amém Glória a Deus Aleluia Gente, obrigado Muito obrigado Por ficar até o final dessa live, né Que meu marido está fazendo 40 anos 17 Tem 19 22 pessoas Agora na live Deixa o like Para o YouTube entregar para mais pessoas A gente vai encerrar Porque Já está tarde Eu sei que tem pessoas Que nem está mais, né Acordado Tem uma inscrita minha Que diz Me não posta vídeo muito tarde não Porque eu durmo cedo Né E Carlos também precisa dormir cedo Amanhã é o segundo dia de trabalho dele E é isso, gente Nós vamos agora comer a nossa barca Pega aí uma Pega O Hélio disse da outra vez Que pegou os dois Pega aí Que como não Pega a gente Pega a gente Pega a gente Pegou o acarajé Pegou? Eita Eita Pegou Pronto Tem um bolinho ali Bolo Macarrão Pronto, gente Que Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigada Por estar conosco Um beijo Um beijo Um beijo no coração Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Amanhã tem vídeo, viu Tchau, tchau 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 Tchau